A escola não ensina a pensar. Eu sei, essa é uma afirmação drástica. Alguns diriam radical. Mas isso foi se mostrando verdade ao longo da minha experiência como professora na periferia de Porto Alegre, no bairro Restinga. Tem um autor que eu gosto muito, e já que se falou em nazismo e fascismo, ele foi preso durante a ditadura de Mussolini na Itália, o Antônio Gramsci. Ele diz que as instituições sofrem as determinações do nosso tempo histórico. E eu digo isso para falar que nós, professoras, não temos culpa da configuração escolar que temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, o Gramsci fala que em uma estrutura, por mais rígida que seja, sempre é possível abrir brechas. E eu digo isso, trazendo também o Gramsci, para falar que essas determinações do nosso tempo e essa ausência de culpa, elas não podem nos levar a uma desresponsabilização pedagógica. Elas não podem servir de desculpa. Educar é abrir brechas constantemente. E eu trago para vocês aqui a brecha que tentei abrir, a brecha do pensar. A minha experiência escolar como aluna é muito remota para mim. Mas, quando eu lembro dela, eu sempre lembro das professoras e dos professores que me ensinaram. Eu raramente lembro do que aprendi com essas pessoas. Quando eu lembro do ensino da filosofia, por exemplo, a grande lembrança que eu tenho foi de um insight que eu tive durante uma aula de filosofia no ensino médio em que estudávamos os filósofos que vieram antes de Sócrates. e eu cheguei à conclusão de que a palavra pré-socráticos significava antes de Sócrates. Essa é a única lembrança que eu tenho do ensino da filosofia. Para mim, isso não é ensinar filosofia. E foi aí, a partir dessa minha experiência e a partir do ano de 2017, quando eu recebi um presente da minha escola, uma turma que foi indicada para serem meus alunos com alto potencial de aprendizagem, mas também com alto potencial de conflitos, em que eu resolvi fazer as pazes com a filosofia ou com a experiência que eu tive com a filosofia. Nesse ano de 2017, eu trabalhei com uma turma de 30 alunos que vinham carregados de preconceitos, machismo, homofobia, violência, além dos dogmas religiosos que já traziam consigo por conta das orientações familiares. lá na metade de 2017, eu estava completamente apaixonada por aquela turma. E então, lá por outubro, eu decidi que ao invés de passar a turma adiante para outra professora, como normalmente fizemos na escola, eu iria junto com a turma para o quinto ano. Trabalhei então com a mesma turma no quarto e no quinto ano. E eu, como uma pessoa ansiosa que sou, vivo de futuro. Já em outubro, quando decidia isso, eu não vivia mais o ano de 2017. Eu passava a pensar no que faria no ano de 2018. Junto com isso, acontecia no Brasil a proposta de reorganização curricular do ensino médio. e aquilo me incomodou muito porque ela deixava as ciências humanas de lado, secundarizava o ensino da filosofia e da sociologia e prejudicava o pensar. Foi então que unindo isso à ideia da transição da literatura infantil para uma literatura infanto-juvenil necessária nessa faixa etária em que nós precisamos ensinar as crianças a lerem livros em capítulos, lerem diariamente e não somente aquele livro infantil que nós lemos todo de uma vez só. Eu uni essas duas coisas e resolvi trabalhar com os alunos o mundo de Sofia, esse livro que eu tenho aqui. com isso eu esbarrei em várias questões. O Mundo de Sofia ele é um livro que conta a história de uma menina que às vésperas dos seus 15 anos começa a receber cartas anônimas de um professor de filosofia e essas cartas contam a história da filosofia. Tinha uma questão a escola pública não tinha condições de adquirir esse livro para todas as crianças. Num primeiro momento pensei em 15 livros para que pudéssemos trabalhar em dupla a escola me ofereceu seis ou sete e o resto eu teria que conseguir. E aí eu fiz algo que vai contra meus princípios porque eu acredito que o Estado o poder estatal tem a responsabilidade de dar conta da educação pública. O Estado tem um dever com a escola pública de garantir a sua estrutura e de garantir que o trabalho seja realizado. Porém veio uma outra contradição aí. Pedir para mim mesmo indo contra meus princípios se mostrou fundamental no meu trabalho e de verdade faz trabalho faz toda a diferença no trabalho de quem está lá na ponta. E foi aí que eu fui pedir doações deste livro. A campanha começou um tanto tímida e depois tomou uma proporção que eu não imaginava. nós tínhamos a ideia de fazer esse trabalho com uma turma. Eu tinha a ideia. Essa ideia foi expandida para outras três turmas da escola. Tamanha quantidade de livros que chegaram. Nós trabalhamos esse projeto conjuntamente com quatro turmas de quinto ano. Um dia um homem me escreveu no Facebook onde eu fiz a minha campanha e falou que estava recolhendo livros para mim. Eu nunca o tinha visto. Fiquei com um pouco de receio mas dei o endereço da minha casa para que ele fosse levar os livros em horário em que eu não estivesse sozinha. Quando eu cheguei no portão do meu prédio ele estava com três sacolas cheias de livros. Livros que não eram só livros mas cada livro ao ser aberto tinha dedicatórias especiais para cada criança. Um outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que faz muito jus ao seu pronome de tratamento magnífica a magnífica reitora da UFSP dessa universidade me escreveu e disse que na reitoria estava arrecadando livros para mim. Eu fiquei um tanto impressionada o que uma reitora tem a ver com isso. Quando eu cheguei aqui na UFSP imaginei ser recebida por uma secretária não, eu fui recebida por ela e ela me entregou sacolas de mundo de Sofia e mais alguns livros que foram para a biblioteca da escola. Todas essas doações foram uma aposta de pessoas no meu trabalho. As pessoas não me conheciam elas apostaram. Nesse mesmo processo eu conheci uma pessoa chamada Alexandre ele foi estudante dessa universidade também. Ele fez contato comigo enviou três livros para a escola nunca o vi pessoalmente me mandou pelo Facebook a dedicatória que devia ser colocada nos livros e mantivemos o contato. Hoje ele me faz lembrar dele todos os meses da forma mais linda que alguém pode ser lembrado. Ele me manda livros. Todo mês chega uma caixinha de livros alguns escolhidos por ele outros escolhidos por mim. Eles chegam na escola são abertos na frente das crianças e é sempre uma festa e às vezes uma briga para quem vai levar o livro novo que chegou. Um dia trabalhando o mundo de Sofia e conversando com um aluno que já tinha concluído a atividade eu chamo ele aqui de Jorge foi ele que se deu esse nome fictício ele me disse eu questionei a ele na verdade o que ele queria ser depois que terminasse a escola o que ele queria fazer e ele me disse Sora eu quero fazer um curso para ser lavador de carro aquilo me destruiu eu enchi os olhos d'água encho até hoje quando falo nisso e falei Jorge tu pode ser o cara que desenha carros que projeta carros que constrói carros que não precisa ser o cara que lava carros não que lavar carros seja uma profissão pior do que as outras mas o que me impressionava era o horizonte tão curto era um sonho tão pequeno e um aluno tão brilhante porque o Jorge era e ainda é um gênio um gênio negro nascido na periferia e eu me dei conta que dia após dia nós matamos na escola pública Mozart Newton Simone de Beauvoir então eu saí da escola naquele dia e fiz um desabafo no Facebook o Facebook é como se fosse um diário para mim às vezes eu coloco nele coisas sobre a vida escolar coisas que dão certo coisas que não dão e eu escrevi o que tinha acontecido e de certa forma me lamentei para as pessoas foi aí que surgiu um amigo meu que já é amigo meu há um bom tempo o Max Olivetti ele é um amigo meu do Rio de Janeiro e ele me escreveu no privado e disse Camille quem sabe eu escrevo uma carta para o Jorge falando da minha experiência de quando eu fiz artes plásticas na UFRJ e eu falei legal e foi nessa hora que eu tive a ideia de unir tudo isso a carta do Max a ideia do mundo de Sofia em que a Sofia recebe cartas e eu pedi novamente eu pedi cartas para todos os alunos e eu não preciso dizer que foi uma enxurrada de cartas todos os dias chegavam duas três cartas em nome de cada uma daquelas crianças várias vezes choramos pela emoção com que as pessoas colocaram as suas vidas naqueles pedaços de papel algumas cartas foram respondidas outras não e nesse mesmo processo das cartas surgiu a ideia de uma estudante aqui da universidade também de ir até a escola realizar uma oficina com as crianças uma oficina com um nome lindo de oficina de sonhos eles foram até a escola falaram com as crianças sobre os seus sonhos sem hipocrisia sem meritocracia mas sobre oportunidades de realizar sonhos e depois nós viemos até a universidade estivemos sentados nesse mesmo lugar onde vocês estão e visitamos logo aqui do lado o museu de anatomia da UFSP foi um sábado muito chuvoso que eu cheguei na escola achando que não teria ninguém porque chovia muito e a escola estava cheia de crianças ansiosas para vir até aqui e agora eu quero destacar a conexão mais importante que se estabeleceu nesse tempo que na minha opinião foi a conexão crianças mundo eu trago aqui algumas conversas alguns diálogos que fizemos na sala de aula esse primeiro diálogo é entre o George esse menino que eu falei e o Walter os dois nomes foram escolhidos por eles são nomes fictícios que foi após a síntese coletiva do capítulo sobre Platão as crianças deviam copiar a síntese que fizemos coletivamente nos seus cadernos e um dos meninos disse Sora o Pedro não sabe copiar emendado e o outro respondeu é só copiar Pedro não precisa ser igual faz uma copia imperfeita fazendo referência ao simulacro de Platão um dia fazendo a síntese sobre o capítulo da idade média e falando sobre a caça às bruxas um dos meninos disse Sora parece o tráfico aqui na restinga quando eles brigam cortam cabeças eu respondo para vocês verem a idade média passou mas deixou rastros pois é só que agora eles evoluíram é no tiro mesmo fazendo uma relação do que acontecia no livro do que o livro nos trazia sobre a história e a história deles e eu trago aqui um pouquinho da oficina de sonhos também em que uma menina disse Sora meu sonho é ser escritora quando um livro é muito bom ele é traduzido para várias línguas tipo o mundo de Sofia né Sora então eu respondo sim ele foi escrito por um norueguês mas o autor desse livro é machista ele só escreve sobre homens só tem uma mulher aquela francesa a Simone de Beauvoir isso foi uma conversa entre a Frida e a Lorena as duas escolheram esse nome esses nomes e foi durante todo esse ano que eu descobri que era possível estabelecer conexões do particular com o geral que eu criei a certeza de que é possível fazer um bom trabalho na periferia um trabalho sofisticado embora muitas pessoas não acreditem nisso ou acreditem que qualquer coisa serve e foi assim que eu descobri que é possível abrir brechas e educar para pensar Aplausos 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 Aplausos